O time que vem na pista, o time vem na pista, o time já se apresenta, tudo pra já, tudo no sul. É o time que vem na pista nesse momento, é Guamambia, aí vem a Bahia, vem na terra pelo seu irmão Oscarino. Aí vem o time Oscarino agora, ele vem na ponta do protetor, passa a volta, vai controlando, assim, assim, pra fazer valer, segura o time garoto! Valeu, foi. Que show de derrubado de boa! Primeiro, bora na volta, apreta o sol.